Olá pessoal, aqui é a Natália Mamédia da Via Brasilis, estamos aqui no nosso quarto dia de feira, nos encaminhando para Makuhari Messe, que é onde está acontecendo a Foodex, aqui no Japão, e eu estou tendo a oportunidade de conversar com a Carla Rolim, que trabalha na empresa Marambaia, de Fortaleza, a Carla já é uma pessoa que tem muitos anos de experiência no comércio exterior, já está trabalhando na Marambaia, que produz castanha de caju, já exporta para vários países, e a Carla está aqui na feira, que eles estão tentando abrir mercado para o Japão também, né Carla? Correto. Então eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua experiência. Bom dia, né, aqui no Japão para a gente é bom dia, então eu sou a Carla Rolim, trabalho na Resibras, o nome da indústria é Resibras, a nossa marca é a Marambaia, a empresa já está no mercado há mais de 45 anos, e é essencialmente exportadora, né? A nossa marca é a Marambaia, a gente agora está entrando no mercado nacional, então as pessoas vão começar a ver os sachezinhos de castanha nas prateleiras, mas a nossa essência é uma empresa exportadora. Exportadora, a concepção da empresa foi para exportação. É, que a castanha de caju sempre foi um produto muito voltado para o mercado externo, né? O consumo mundial é um consumo muito alto, muito alto, muito grande, e o Brasil é um dos maiores produtores de castanha de caju do mundo. Inclusive a castanha de caju, ela é originária do Brasil. Mas já é produzida em algum país? Sim, sim, existem o maior produtor mundial hoje, exportador é o Vietnã, mas também a Índia, né? O Brasil já foi um dos top 3, mas hoje a gente perdeu muito espaço por conta da falta de incentivo do governo, problema de seca. A castanha só dá no Nordeste. Só na região do Nordeste? A produção dela é toda no Nordeste, mas eu trabalho. Então, já antes de trabalhar na resídua, já trabalhei em outra empresa, também de castanha, há bastante tempo. Na verdade, eu iniciei a minha carreira no comércio exterior, já bem jovem, ainda estava terminando a faculdade, trabalhei com uma parte de roupas, né, na Marisol. Depois eu fui para o grupo Edson Queiroz, para trabalhar também com castanha. Lá eu comecei sendo suporte comercial. Então, lá... No operacional. No operacional. Logística. O gerente fazia a venda, na hora que ele fazia a venda, passava todas as informações da venda para fazer toda a parte documental, a fatura para fora... Ah, então você conhece o processo de ponta a ponta, né, Carla? Tudo. Comecei assim, fazia esse suporte. Ele fechava a venda e eu fazia a parte já do processo documental, já iniciava, fazia a coordenação juntamente com a fábrica, de quando ia embarcar o produto, depois passeia a fazer as reservas, a parte logística, a reserva do navio, o book, exatamente. E atendendo sempre o cliente nesse pós-venda, mas não pós-entrega, fazendo todo o follow-up e a documentação. Então, é muito importante que o empresário, quando vai realmente fazer, atender o cliente, não vislumbre apenas fechar o negócio, fechou a venda e tchau. Não. Muito pelo contrário. Acompanhar a carga. Tem que acompanhar. Do começo ao fim. Isso. Porque o cliente vai ter a especificação técnica do produto dele. Isso é importante. O que você prometer tem que cumprir, eles são muito exigentes. E uma vez, se você perder a credibilidade com o cliente, você realmente, para reconquistar isso é muito complicado. E ele pode vir até algum problema lá no país dele, né? Porque, imagina, mandar um produto de um país a outro, tem toda a questão distância. E aí é uma responsabilidade solidária também, né, Carla? Porque a carga vai chegar aqui, se der algum problema na alfândega. Sim. Se a carga for para perdimento, quem vai arcar com os custos é o exportador. Exatamente. E é muito complicado o pessoal falar, manda a carga de volta para o Brasil. É muito complicado no Brasil receber a carga de volta. Não. Não existe isso. Não, não existe isso. A receita é federal, entendeu? É muito complicado. Depende muito, né? É caso a caso. Mas eu diria que, na grande maioria, é muito complicado mandar a carga de volta. Vai para perdimento mesmo. E nunca aconteceu com o outro. É. Graças a Deus. Então, é muito importante todo esse acompanhamento. Entender qual é a documentação que o cliente quer. Até na hora que estiver fazendo a negociação, a oferta, é importante saber o que é que ele vai precisar de documentação para saber se é possível atender. Ah, é? É assim. Tem alguma especificação diferenciada que vocês já vivenciaram? Nem estou falando de Japão, mas você quer compartilhar alguma experiência? Às vezes, o cliente pede algum certificado que a empresa não emite ou não pode emitir. É um certificado muito comum que eles pedem é um certificado fitossanitário, né? Que as empresas pedem para fazer a liberação agroneira dos países do destino. E o mapa que a gente trabalha na cultura no Brasil só emite o certificado fitossanitário para aqueles países que realmente exigem. Então, no nosso caso, lá no Ceará, o mapa lá pede que a gente leve uma carta. Dependendo que o país, às vezes, leve uma carta do país oficial. De interesse de compra. Não, não. Informando e exigindo certificado fitossanitário. Ah, sim. Olha, que interessante. Então, tem que ficar atento, porque tem alguns países que o Brasil já tem acordo e não emite. Então, vai precisar informar isso ao cliente, verificar realmente o despachante dele lá, o destino. Essa parte documental é muito importante. A parte logística também. Está entendendo... Certificados de qualidade. Como que é essa questão para vocês? Não, para a gente não tem problema, porque nós emitimos os certificados de análise do produto, análise microbiológica, análise físico-biológica. Nós mandamos o produto para laboratórios externos e isso tudo realmente tem um custo. Tem um custo, né? Tem um custo, custo. E não é baixo, né, Carla? Não, não é baixo. Tem um custo e tem os prazos, porque você tem que pegar a amostra do produto, manda para o laboratório, o laboratório vai fazer análise para dar um resultado. Daí você manda a documentação para o cliente. E isso é pré-embarque? A análise. Essa análise. É. Alguns só autorizam o embarque após receber o resultado dessa análise. Mas todos os nossos lotes, eles são analisados, independente de qualquer coisa. E toda a documentação acompanha o certificado de análise do produto. E tem os certificados também, como por exemplo, o FSSC 22000, que é um certificado que certifica a nossa produção, o nosso processo produtivo de segurança alimentar. Então tem uma série de certificados e demandas. Cada mercado vai ter uma demanda diferente, vai exigir um certificado diferente, uma documentação, é um fitossanitário, é uma declaração. Às vezes até a declaração, dependendo do destino, a declaração que o navio não atraca no porto, não tem uma série. Em determinados portos não pode atracá-lo. Principalmente quando algum país do Oriente Médio, eles pedem dizendo que não atraca no Porto de Israel. Ah, entendi. Pode ter alguma coisa assim. Então é sempre bom, no momento da negociação com o cliente, checar com o cliente, com a documentação que ele precisa. Ninguém melhor do que o próprio cliente para dar essas orientações, né? Tem que ser... Tem que ser... Tem que ser... Tudo por e-mail, tudo por escrito. Instrução de LARC, né? Isso é muito importante pedir também. Sempre verificar a documentação tem que ser muito bem feita, gente. Às vezes o comercial dá tanta importância à parte do documental, mas isso pode trazer um prejuízo tanto para o cliente quanto para a importadora. Mas você ter esse conhecimento geral, você é comercial, mas já foi do operacional, então você entende a importância de cuidar do processo contorno. E que a documentação seja sempre muito correta, né? Porque às vezes uma vírgula, principalmente quando você estiver tratando de carta de crédito. Carta de crédito. Uma vírgula, literalmente, pode gerar uma discrepância. Pode anular a carta de crédito. A discrepância pode não ser aceita pelo cliente. E ele negar o pagamento. E ele negar o pagamento. Ou, mesmo que ele aceite, o banco vai cobrar uma taxa de pelo menos 100 dólares pela discrepância de uma vírgula digitada. E isso tudo é operacional que faz, então a gente tem que valorizar muito também esse trabalho da equipe comercial, que é quem dá esse suporte para que toda a operação tenha sucesso, né? Claro, o cliente quando recebe a documentação toda correta, no prazo correto, tudo realmente redondinho, ele fica muito satisfeito. E isso é um ponto positivo para a empresa. Com certeza. Porque quando ele tem uma empresa que entrega a documentação para ele correta dentro do prazo, ele fica bem mais... São muitos fatores, né, Carla? Você tem que fazer uma venda boa, você tem que ter um produto de qualidade, você tem que operacionalizar tudo de forma correta, que não gere prejuízo para o cliente lá na frente. Que deixe o cliente satisfeito para que ele volte e quando ele tem a possibilidade de fazer um segundo negócio, se a questão do preço for um diferencial, se o preço for o mesmo, ou muito semelhante, e a empresa tem todo esse... A qualidade de atendimento já é um diferencial. Ele vai olhar para a sua empresa de uma forma diferente, falar, trabalhar com uma carga dá tudo certo. Eu vou pagar um pouquinho mais, mas em compensação. Exatamente. Então assim, Carla, vocês já exportam para quantos países? Nós exportamos para mais de 30 países. 30 países. É, dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, toda a Europa, toda a América Latina, Austrália... A Ásia, você já fazia alguma coisa? Não, mas nós estamos fazendo uma coisa que já fizemos no passado, e agora estamos indo já para o segundo ano para a Fuders, exatamente para abrir o mercado. Mas é um mercado que é necessário vir e ganhar a confiança do empresário, do portador, né? Ele precisa conhecer a empresa, saber que a empresa realmente é séria, que vem todo ano, olhar no seu olho, conhecer o seu produto, conhecer você para daí... Gerar uma relação de confiança, né? Uma vez iniciada, é uma coisa que... Vocês estão com boas perspectivas para a feira? Sim, sim, a feira está sendo muito boa, muito positiva, tivemos vários contatos muito bons, inclusive um contato, uma pessoa esteve no nosso estande, já esteve na nossa fábrica, Ah, eu já fui lá na sua fábrica, e aí nós conversamos... O Neys tem muito disso, né, Carla? Às vezes vem, te conhece na feira, começa um contato ali por e-mail, por telefone, e depois ainda marca de ir lá na fábrica para conhecer e checar se aquelas informações que você passou são reais. Nesse caso, esse específico, ele morava no Brasil, já tinha visitado a fábrica, e esse ano ele veio à feira e comentou, ah, eu estive lá na tua fábrica, não lembro. Olha, que bacana, vai dar negócio. Vai, vai sim. Muito bom, Carla, muito obrigada pelo seu tempo, pelas informações. A gente agradece. E vamos para o nosso último dia de feira. Vamos lá que hoje vamos fechar com chave de ouro. Isso aí, tchau, tchau.